Fala aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jepson Cunhas, trazendo mais um vídeo pro canal. E esse vídeo foi a pedido, quem pediu ele foi o Wagner Silva, no vídeo referente que eu fiz a Play Store com vocês atualizar para a última versão. E ele comentou o seguinte naquele vídeo, mano, faz um vídeo dizendo qual celular vai ser atualizado para o Android 7, ou seja, para o Android Nougat, né? Bom pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu só queria dizer que as informações que eu vou estar passando pra vocês vai ser do site TudoCelular, um site muito conhecido por essas informações, igual a essa que eu vou estar passando pra vocês e também por análises de celulares, tá? Então o site TudoCelular é muito confiável e essas informações que eu vou estar passando pra vocês é 100% atualizadas de 2017, ok? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês que é o seguinte, que essa lista é uma lista prévia, ou seja, isso quer dizer que pode ser adicionado novos celulares que não estão nessa lista que eu vou estar passando pra vocês. Então galera, como a gente sabe, os primeiros celulares a ser atualizado é os celulares da marca Nexus, que foi o celular aí Nexus 6P e o Nexus 5X da LG. Então pessoal, os celulares que irão ser atualizados para o Android 7 da marca Nexus são esses, são o Motorola Nexus 6, o HTC Nexus 9, o Nexus Player, o Pixel C e o General Mobile 4G Android N. Então esses são os aparelhos da marca Nexus que irão receber aí o Android 7.0 Nougat, tá? Então continuando aqui pessoal, agora nós vamos para a lista de celulares da Samsung, que é a empresa até o momento que mais tem celular para ser atualizado. Então a gente começa aí pelos top, né? Os top de linha. Então a gente tem o Galaxy S7 Edge, o Galaxy S7, o Galaxy S7 Active, o Galaxy Note 5, o Galaxy S6 Edge Plus, o Galaxy S6 Edge. A gente também tem o Galaxy S6, aí vem a linha A, né? Que é a linha do meu smartphone aqui que eu uso para estar fazendo vídeo pra vocês. Aí vem o Galaxy A3 2016, o Galaxy A5 2016 e nosso celular aqui, que é o Galaxy A7 modelo 2016, também vai estar recebendo o Android 7. Aí vem também o Galaxy A8 2016, o Galaxy A9, o Galaxy A9 Pro, o Galaxy J5 2016 e finalizando aqui a lista, o Galaxy J7 2016, ok? E todos sabem que as empresas, como a Samsung, começam a atualizar os top de linha. Então primeiramente aí a gente sabe que ela vai começar a liberar para os celulares top de linha. No caso da Samsung, ela vai começar a liberar para o Galaxy S7, S6 e assim vai distribuindo até chegar no seu aparelho, beleza? Então galera, continuando, agora nós iremos para a lista aqui dos celulares da LG. Da LG até o momento, segundo o site TudoCelular, são só dois aparelhos que vai receber o Android 7, que é o LG G5 e o LG G5 SE. Só lembrando pessoal, que essa lista aqui, que eu estou passando para vocês, é do site TudoCelular, tá? É um site muito conhecido no ramo de tecnologia, que também vou estar deixando essa lista para vocês, tá? Visualizando. Continuando aqui galera, para a lista de celulares da HTC. Então os celulares da HTC que vão ser atualizados, vai ser o HTC 10, o HTC ONI A9, o HTC ONI M9 e finalizando aqui o HTC Axon 7. A próxima lista aqui pessoal, é a lista da Sony. Então a gente começa aqui pelo Xpera Z3 Plus, que é conhecido aqui no Brasil como Xpera Z4. Depois vem o Xpera Z4 Tablet, o Xpera Z5, o Xpera Z5 Compact, aí vem o Xpera Z5 Premium, o Xpera X, o Xpera XA, o Xpera XA Ultra, o Xpera X Performance, o Xpera XZ e finalizamos com o Xpera X Compact. A próxima lista aqui é a lista dos celulares da Motorola. Então os celulares que serão atualizados aí da marca Motorola, que agora é Lenovo, são esses, que são Moto G4, Moto G4 Plus, Moto G4 Play, Moto X Puri Edition, terceira geração, Moto X Style, Moto X Play, Moto X Force, Droid Turbo 2, Droid Max 2, Moto M, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play Droid. Agora vem os aparelhos que eu não conheço e também eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas eu vou estar falando aqui pra vocês o que está escrito aqui, que é o Zuc Z1, Zuc Z2, Zuc Z2 Pro. Agora nós iremos para a lista dos celulares da Huawei, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, se não for vocês me desculpem. Então os celulares da Huawei que vai ser atualizado, ou seja, que vai estar recebendo o Android 7, é o P9, P9 Lite, P9 Plus, o Mate 8, também vai estar recebendo aí o Huawei Nova, Nova Plus e o Hino 8. A próxima lista aqui é os celulares da Oni Plus, que também só tem dois smartphones até agora, que são exatamente esses dois aqui, o Oni Plus 3, o Oni Plus 3T. Agora nós vamos para a lista aqui dos celulares da Xiaomi, que tem quatro smartphones aqui na lista, que é o Mi Max, o Redmi 3S, o Redmi 3S Prime e finalizamos aqui com o Mi 5. Agora nós iremos para a lista da Sony, que começa com o Zenfone 3, Zenfone 3 5.5 polegada, o Zenfone 3 Max, o Zenfone 3 Max 5.5 polegada, o Zenfone 3 Deluxe, o Zenfone 3 Deluxe 256GB, o Zenfone 3 Ultra e o Zenfone 3 Zoom. E assim finalizamos aqui a lista de celulares que irão receber o Android 7. Então galera, conforme eu falei para vocês, essa lista que eu passei aqui para vocês é uma lista atualizada de 2017, beleza? E só lembrando também, quem quiser dar uma olhada mais com calma nessa lista, o link dela vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Então galera, esse vídeo foi um vídeo a pedido do Wagner, Wagner Silva, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para estar tirando a dúvida dele e do resto da galera que talvez esteja com essa dúvida. Foi um vídeo rápido, um vídeo aqui diferente, né? Não foi nenhum tutorial nem nada, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, comenta o que você achou, comenta se o seu smartphone vai ser atualizado. Qualquer coisa, pode estar visualizando essa lista completa clicando no link aqui abaixo da descrição. Mas então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se não for pedir muito, curta a página do canal, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação para estar recebendo nossos vídeos. Me adiciona nas redes sociais que estão aparecendo nesse exato momento. Um grande abraço a todos e falou galera!